Oi, oi meus amores, cá estou eu pra mais um vídeo e o vídeo de hoje, gente, é sobre o Pituim, crescimento capilar. Hoje é 13 de setembro e hoje é mais um dia e hoje, como os outros dias, eu não vou trazer o meu cabelo já no jeito que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar a minha saga, gente. Ai, Senhor, que coceiro nesse cabelo, gente. É porque tá sujo o meio. E aí eu vou mostrar pra vocês a minha saga, que é a minha rotina capilar. Eu não costumo trazer aqui rotina capilar, porém hoje eu quis trazer um vídeo mais diferente, porque todo mês eu trago mostrando pra vocês como que ele tá e coisa e tal, né? Eu vou continuar, lógico, a gente vai fazer essa saga aí durante um ano, tá? E ainda falta, gente, seis meses, porque vamos entrar aí no quarto mês pós Big Show, que o meu cabelo tá desse jeito, gente. Meu Deus do céu. Quem foi que falou, gente, que cabelo cacheado não dá trabalho? Mas eu não tô desistindo não, tá, gente? Eu quero o meu cabelo cacheado e coisa e tal, mas aqui tá desse jeito. Misericórdia, que horror é esse. E aí, gente, eu tô aqui pensando se eu lavo meu cabelo no tanque ou se eu gravo uma rotina com vocês no chuveiro, porque, sinceramente, eu tô com frio e aí eu tô com preguiça de lavar o meu cabelo lá no tanque. E eu tô pensando aqui se eu lavo meu cabelo com vocês aqui no banheiro mesmo ou onde é que eu vou fazer essa rotina capilar. Mas, enfim, hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma máscara maravilhosa que eu tenho usado ela. Não trouxe pra vocês aqui porque geralmente eu não trago resenha de produto e tal, mas, assim, é uma máscara que eu tô, assim, love, tô amando, amando, amando. É uma máscara que eu comprei recentemente, eu usei ela umas quatro vezes, mais ou menos. E de cara, de primeira, que eu usei ela, eu já senti, assim, um boom, sabe? Porque geralmente quando eu lavo meu cabelo, quando eu faço rotina capilar, eu costumo finalizar o meu cabelo com creme. E esse dia eu não finalizei porque eu não senti necessidade de finalizar o meu cabelo. Meu cabelo ficou simplesmente maravilhoso. E hoje eu vou mostrar pra vocês, hoje eu não vou usar creme também. Eu tenho até evitado a gente usar creme porque às vezes eu acho que fica, o cabelo fica ceboso mais rápido. Então eu decidi que eu não vou usar hoje também. Só tô usando creme mais, assim, em questão de quando eu vou sair, coisa e tal, enfim. Mas hoje a gente vai fazer aqui a minha rotina capilar, tá bom? Tô aqui com o meu cabelo que já tá tendo a ter vida própria. Porém, gente, sobre o crescimento, eu acho que ele tá desenvolvendo muito, 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 muito. Mas vamos fazer essa rotina capilar aí junto comigo, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, bora lá comigo? Vem! Bom, gente, não reparem na bagunça que tá aqui não, gente. Porque aqui é minhas roupas e tal, um horror. Mas começando, hoje a gente vai usar esse... Eu tô com um monte de coisa aqui, gente. Gente, essa cesta aqui é só produto capilar. Isso aqui é esmalte, esse negócio assim. Agora aqui é só produto de cabelo. Porém, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, vocês falam aí o que eu quero. Deixem aqui nos comentários que eu vim trazer pra vocês todos, um pouco, todos os meus produtos de cabelo. Não consigo trazer esse tipo de vídeo aqui, porém, o meu intuito aqui é criar conteúdo. E eu não tenho conteúdo específico, né? Eu mostro a minha vida, tudo que acontece por aqui. Então, se é da minha vida, é meu e eu posto o que eu quiser. Posto limpeza, posto cuidando do cabelo, posto cuidando dos meus filhos, enfim. O que vem. Aqui, gente, eu vou usar esse shampoo aqui, só que ele tá no finalzinho. Eu acho que ele não dá nem pra lavar o cabelo hoje. Ai, meu Deus. Só tô no pau da barraca, gente. E aí, eu vou usar esse daqui. Porém, eu vou levar um de reserva pro banheiro, que eu acho que esse daqui não vai dar. Ou possa ser que dê, né? Mas eu acho que não. Ele já tá finalizando. Esse daqui, gente, eu não vou mostrar aqui, porque ele tá virado, pra poder escorrer um pouquinho o que tem. Porque aqui a gente coloca até água no shampoo, tá bom? Esse daqui, ele é o Cerve Cachos Longos Sonhos, é o L'Oreal Paris. E eu tenho usado ele, gente. Eu não sei vocês, porém, eu, o condicionador sempre sobra, ó. O tanto de condicionador que ainda tem aqui, ó. Tá por aqui. E o shampoo já tá finalizando. Tem pessoas que acabam primeiro o condicionador e depois o shampoo, né? Eu sou o contrário. Sempre sobra. Aqui já tem esse aqui que tá sobrando. Aí tem um outro aqui, esse daqui também, que eu já usei, o shampoo já acabou. Esse da Pantene. Também tem mais ou menos esse tanto aqui de condicionador. E aí eu vou deixando aqui, gente. Eu não me despeço deles, não. Eu deixo aqui, porque às vezes serve pra me fazer um... Como que eu posso dizer? Quando eu faço uma equitação, aí eu vou e uso pra poder amolecer o olho, tá? Aí aqui, com certeza, aí já vai ficar sobrando. Mas eu vou pegar um shampoo reserva que eu tenho aqui. E aí a máscara de hoje que eu vou usar, gente, vai ser essa daqui, ó. Eu tenho três da Oceve, gente. Porém, aqui eu tô amando, assim, em love. Essa daqui. Ela é Oceve puro e alheurônico. Ela hidrata profundamente sem pesar. E é verdade, porque ela hidrata mesmo e não pesa nos fios. Ela é um tratamento reequilibrante. Promete 72 horas de tratamento reequilibrante. Raízes oleosas e comprimentos desidratados. É o combo perfeito. Principalmente pro meu cabelo, né? Ele tem a raiz oleosa, apesar que era bem mais. Porém, continua oleoso. Mas o meu cabelo, ele é assim. Ele tem a raiz um pouco oleosa. Chega a coçar, assim, que se eu for coçar mesmo, fere. Mas o meu cabelo, ele tem as pontas secas. Então, esse aqui, ele é perfeito. Aí, deixa eu guardar meu condicionador aqui, né? Porque eu não vou usar ele hoje. Só pra mostrar pra vocês mesmo que sobrou. E aí, eu vou usar esse condicionador. Porque é pra me terminar com o shampoo logo. Gente, eu não sou uma pessoa que eu costumo... Vim aprofundar em um tipo de produto, por exemplo. Usei esse shampoo Delceve. Ele terminou. Aí, por mais que eu tenha gostado do resultado dele, eu não vou ficar só nele. Eu uso outros produtos também. Porque eu gosto, gente, de aprofundar o mundo dos produtos dos cosméticos. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de mim aprofundar e ver qual é o melhor tipo de produto que eu vou usar no meu cabelo. Se aquele produto se deu bem. Então, assim, eu vou pegando e vou deixando os mais interessantes pra mim. Pra depois eu voltar e comprar. Só que, assim, igual essa máscara foi super maravilhosa pro meu cabelo. Aí, tá. Eu não vou usar só ela, só ela não. Aí, eu uso outros produtos. Aí, eu tenho ela intercalo com esse tal. Mas o cheiro dela... É um cheiro... É... De produto Delceve mesmo. Porque, no meu ver, os produtos Delceve tem praticamente tudo o mesmo cheiro. É um cheiro específico de Delceve. Eu falo isso. Mas aqui, eu já usei até aqui um pouco dela. Apesar que ela é pequenininha, tá, gente? Ela é 300 gramas só. Mas eu só uso duas colherzinhas dela pra poder hidratar o meu cabelo. É o suficiente. Vou mostrar pra vocês a colherzinha que eu uso. Mas essa máscara aqui, ela é muito maravilhosa. Eu vou querer ela, mas não assim, pra fazer o uso contínuo. Porque eu faço rodízio de máscara, né? Aí, eu tenho também... Essas duas aqui. Só que eu não vou me aprofundar muito. Porque é como eu disse pra vocês. Se vocês quiserem, depois eu trago pra vocês um vídeo mostrando os meus produtos. Porque não são só esses. Eu tenho outras máscaras ali. Eu tenho da Belly. Tenho... Tenho outros shampoos. Enfim. Aí, eu tenho essas duas máscaras aqui também. Que é da Delceve. Que é a... Cachos Longos dos Sonhos. Que é o mesmo do shampoo. Porém, eu tenho usado ela. Eu faço o rodízio delas. Tipo, eu uso uma hoje. Aí, a próxima lavagem, eu uso outra. Enfim. Fazendo um cronograma capilar. Pra poder... O meu cabelo reequilibrar. Pra ele não se acostumar com a máscara só. Essa daqui, ela é um tratamento nutritivo. E essa daqui também. Só que eu acho que essa... É aquele tratamento nutritivo. Pra quando o seu cabelo só tá o bagaço da cana. Agora, essa daqui já é um mais assim. Moderado. Agora sim, gente. Eu vou usar... Eu vou usar essa máscara hoje. Tá? Como eu falei pra vocês. Aí, eu vou usar também o vinagre de maçã no meu cabelo. Que eu gosto. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu uso vinagre. E vou pegar um outro shampoo aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, gente. Porque eu tô sentindo uma dor horrível nas minhas pernas. Mas... Eu vou pegar hoje o meu shampoo. Deixa eu ver. Ai. Vou pegar essa daqui. O da Belly. Esse é o meu cronograma perfeito. Eu não tenho nenhuma máscara dele mais. É o que eu disse pra vocês. Eu gosto de aprofundar o mundo dos cosméticos, dos shampoos. Por quê? Das máscaras, enfim, né? Mas por quê? Porque eu já usei esse kit aqui. O cronograma perfeito. Que foi as máscaras. Porém, o shampoo eu nunca usei. Aí eu vou começar a usar esse. Tá? Ele é 250 gramas. 250 ml o shampoo. E 175 gramas é o condicionador. Mas assim, o condicionador sempre sobra. Eu vou mostrar pra vocês depois, quando ele terminar, como sobrou mesmo. Eu tenho outra máscara aqui da... Eu tenho outra máscara aqui também, gente. Da... Dessa SOS da Belly. Mas assim, igual aquele shampoo acabou ali, eu não fico usando só esse. Eu faço rodízio, como eu disse pra vocês. Hoje eu uso esse shampoo. Aí na próxima lavagem eu já uso outro shampoo. Pra o meu cabelo ter um... Um benefício de vários produtos. Entendeu? Eu vou levar esse pro banheiro porque... Porque... Ele vai... Porque eu acho que não tem o suficiente. Então eu vou levar o condicionador também. Porque se o meu shampoo não der, eu uso esse condicionador. E quanto ao condicionador que eu disse pra vocês, é isso. Eu vou guardar ele pra quando ele me servir, pra quando eu for fazer... Pra me tirar máscara. Pra me tirar óleo do cabelo. Aqui, gente, eu uso também, antes de lavar o meu cabelo, porque eu vou preparar aqui. Pra não ter que levar esse tanto de coisa pro banheiro. Eu sempre preparo antes de ir pro banheiro. Esses dois produtos aqui, coloco na minha máscara. Pra batizar a máscara. Pra potencializar. Ah, mas é o que é isso? É um tipo de vitamina, gente. Aquelas ampolas. Sabe aquelas ampolas? Desastre, pessoa. Sabe aquelas ampolas que... Que a gente... Gente, meu caro, não tá tendo vida própria. Sabe aquelas ampolas que a gente compra em farmácia? Eu tenho delas ali ainda, eu acho. Mas... Eu comprei esse tipo vidrinho, sabe? E aí, essas aqui, eles ajudam no ressecamento, no crescimento, enfim. Aí eu tenho usado essas aqui, eu tenho adorado. Mas aqui eu tenho um monte de óleo também, ó. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Porque senão, vai, né? Vai ficar muito esteso o vídeo. Porém, eu tenho um monte de óleo aqui, gente. Em um próximo vídeo, eu vou estar trazendo pra vocês, mostrando mais direitinho. Mas eu uso bastante óleo no meu cabelo também. Eu gosto. Gosto do resultado que dá. E assim, mas assim, não uso direto. Eu uso quando eu vejo uma necessidade mais de usar, entendeu? Aí é que hoje eu vou usar esses dois aqui mesmo, pra não pesar muito a minha máscara. Ficou bom? E bem pouquinho também. Aí, geralmente, eu faço a minha hidratação nessa vasilhinha aqui. Eu tinha uma outra ali, mas como eu usava pra outras coisas também, aí eu não queria ficar com medo de pegar cor no meu cabelo. Porque geralmente eu uso água oxigenada e amônia na outra, e aí eu fico com medo de tingir o meu cabelo. Já que o meu cabelo tá virgem de cor e de textura, e aí pode acabar atrapalhando no desenvolvimento do meu cabelo. E eu não quero, de maneira nenhuma, tingir o meu cabelo, passar nada assim. Porque ele tá natural, total. E aí, eu quero continuar com ele assim. A não ser que depois eu queira, né, mudar a cor e coisa, mas não tá no meu pensamento até então. E aí, eu tô com o meu potinho aqui, tá? Vou preparar a minha máscara junto com vocês. E eu vou lavar meu cabelo no banheiro mesmo, gente. Porque aí eu já lavo meu cabelo, já deixo um tempinho, e aí eu mostro pra vocês. E depois eu só espero secar e mostrar pra vocês o resultado. Porque, sinceramente, hoje eu não tô afim de lavar meu cabelo no tanque, tá frio pra caramba. E aí, eu vou preparar minha máscara aqui, tá bom? E aí, a única coisa que eu vou levar pro banheiro vai ser o potinho com a máscara já preparada com as ampulas, o shampoo e condicionador e o vinagre. Ah, e como que se usa esse vinagre? Bom, gente, esse vinagre, ele é um vinagre orgânico de maçã. Ele é vendido em farmácia, casa de produtos naturais. E eu fiquei perplexa, gente, porque quando eu comprei esse vidro aqui, ele custou 7 reais. Então, assim, tava muito barato. Tipo, o vinagre de maçã, ele não era tão assim, né, tão competido. Mas quando... E aí, esse daqui eu tô usando até hoje, porque ele é pro cabelo, não tem problema. Ele só é pra uso do cabelo mesmo, certo? E aí, quando foi um dia desses que eu fui comprar o vinagre de maçã pra poder usar na cozinha, pra poder fazer salada, esse tipo de coisa. Gente, eu fiquei assustada com o absurdo, porque tava de 27 reais o valor do mesmo vinagre. Então, assim, subiu muito o valor. Geralmente, eu uso o vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã, ele tem uma importância, assim, extraordinária nos cuidados de capilares, né? Pra quem aprofunda mais e tal, eu procuro várias coisas, gente. E o vinagre de maçã, ele tem como um benefício limpar o nosso couro cabeludo, pra evitar caspa, coceira, inflamação, esse tipo de coisa. Mas, o vinagre também, ele ajuda a equilibrar o pH do nosso cabelo. Ah, como assim, Ida? Equilibrar o pH? Equilibrar o pH da seguinte forma, gente. Às vezes, a gente faz hidratação, a gente faz nutrição, a gente faz reconstrução, e o cabelo parece um cocô. O cabelo não reage. E aí, a gente fala, poxa, mas eu tô fazendo puta coisa e o meu cabelo não tá reagindo. Às vezes, o seu cabelo só tá precisando de uma acidificação. A acidificação, ela funciona da seguinte forma, você lava o cabelo com shampoo, aí depois você vai, pega o vinagre, mistura ele um pouquinho assim, na água, coloca na mão mesmo, no chuveiro. Eu faço isso, gente. Não tem muito segredo, não. E aí, você vai, passa no seu cabelo, só com o shampoo. Esfrega no couro cabeludo, que é o que eu vou fazer hoje. Esfrega no couro cabeludo. E aí, você vai, deixa ele agir um pouquinho, depois você vai, passa a máscara e seja feliz. Deixa ele lá. E aí, depois que passar os minutos da sua máscara, que essa máscara aqui, ela pede cinco minutos, eu acho, se eu não me engano. É isso mesmo, cinco minutos. Ela pede cinco minutos de reação e aí, enquanto eu vou fazendo as outras coisas, tomando meu banho e tal, eu deixo o meu cabelo agindo, enquanto isso. E aí, depois eu só vou lavar o meu cabelo, condiciono e pronto. Ah, mas essa acidificação é feita toda lavagem? Não. Essa acidificação, ela só pode ser feita apenas de 15, 15 dias. Porque assim, ela é bem potente, não tem necessidade de você fazer demais. Tudo que é demais estraga. E outra coisa também, essa acidificação, gente, geralmente as pessoas, eu já vi muito em farmácia, porém eu nunca experimentei. Acidificação, ela é vendida também em produtinho assim, tipo um condicionador, por exemplo. Aí marca acidificação. Mas, eu nunca usei e nem pretendo usar, porque eu gosto do vinagre mesmo, eu acho que é mais potente. E aí, mais em farmácia, mercado, coisa de cosmética, você acha acidificante com essa função, certo? Mas eu vou parar de falar aqui, vou mostrar pra vocês todo o processo aqui, porque eu já tô falando demais e o vídeo já tá em três minutos. E é por isso que tem pessoas que não gostam. Mas enfim, é isso. Eu só quis dar um spoiler pra vocês, pra não ficar aquele vídeo muito assim. E aí, pra não ficar aquele vídeo também repetitivo, porque geralmente eu tô vindo aqui só mostrar o meu cabelo e coisa e tal, e não tem muito o que falar. E hoje a gente acha o que falar, porque a gente tá tendo um assunto, que é o que eu tô dizendo pra vocês. Bom, vou iniciar aqui com vocês. Aqui tá o meu potinho, eu vou pegar aqui a minha máscara. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar só a minha máscara aqui dentro do potinho. Vou colocar duas colherzinhas de máscara, uma e meia, duas. Porque se eu colocar mais, eu acabo exagerando, porque o meu cabelo não tá grande o suficiente pra tá destruindo máscara. Então, eu coloco uma colher de máscara, uma colher cheia e mais um pouquinho só. Aí tá, coloco aqui. Depois eu fecho direitinho. Aí tem que agitar, tá, gente? Aí a gente agita assim, ó, pra ele poder misturar. Não há necessidade de colocar muito, eu coloco mesmo assim no olhômetro, mas não tem necessidade de colocar muito pra não pesar na máscara. Aí você vai colocar o suficiente que você vê, porque também, gente, aqui tem a potência do produto e tem a potência da máscara. Então, se você colocar de máscara, você só vai jogar fora, não tem necessidade. Aí faz da mesma forma. Vou sacudir aqui pra poder... Isso aí, coxa. Eu acho que eu tava com a força do Popeye quando eu fechei isso aqui, gente. Eu deve ter comido espinafre. E aí foi. Aqui eu vou e coloco um pouco também no olhômetro, no olho, tá? No tanto que eu vejo que é o suficiente. Pronto. Porque ele é um pouco oleoso esse daqui. Então, senão, vai ficar com o meu cabelo, vai pesar, né? E eu não quero isso. Aí, outra coisa que eu poderia fazer aqui também. Poderia colocar o vinagre de maçã aqui dentro, porém eu não quero. Eu quero passar diretamente no meu cabelo. Porque eu acho que fica mais potente. Ele meio que abre as cutículas pra receber a máscara. Então, assim, o cabelo dá um power daqueles. Porque o cabelo fica super... As cutículas ficam super abertas. E aí o tratamento entra com tudo, né? No cabelo. Aí fica bem pouquinho assim mesmo, gente. Porque o meu cabelo tá bem pouco, né? Tá bem curtinho. E aí, é isso. Agora, eu vou fazer aqui com vocês a minha rotina. Eu vou lavar o meu cabelo. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Espera. Então, gente. Cássaro, eu já me encontro aqui. Ai, meu Deus do céu. Que cabelo é esse? Mas, enfim, gente. Vamos lavar esse cabelo logo. Eu já vou aproveitar. Vou tomar banho logo. Porque eu não tô afim de lavar o meu cabelo fora, não. Tá frio demais. E aí, é o seguinte. Gente, por enquanto eu não tô fazendo prexampo do meu cabelo. Porque tá muito curta ainda. Não vejo necessidade. E é isso. Vou tomar banho logo, né? É o jeito. Tô com coragem não, gente. Fala sério. Vou ser sério pra vocês. Eu vou tomar banho agora. Porque eu tenho que gravar esse conteúdo pra vocês. Porque eu tenho que trazer na data certinha. Pra não ficar aquela coisa, né? Se eu tô trazendo todo mês, então eu tenho que ter frequência e consistência no que eu faço. É isso aí, gente. Bora lá. Bora. Gente, alguém me esquece se alguém aqui tomar banho de óculos. Porque eu tô tão assim nesse óculos que eu esqueço até pra tomar banho. Ontem eu dormi de óculos. Nunca errou por sorte. Mas enfim, né? Eu não sei se a idade que já tá chegando. Porém, ultimamente eu me esqueci de muita coisa. E esse óculos, inclusive. Porque eu só quero fazer tudo com ele. E aí, às vezes, acontece de eu dormir até com o óculos. Vem na hora de quebrar, né? Mas enfim... Bora lá. E aí, às vezes, eu vou te dar. E aí 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 E aí